Vibroterapia. Todo mundo adora uma boa massagem, não é? Agora já imaginou um colchão que faz massagem a hora que você quiser, quando quiser? A tecnologia mais amada do Brasil, a vibroterapia. São dispositivos massageadores dentro do colchão, que produzem vibrações que se propagam ao longo de toda a superfície, proporcionando estímulos agradáveis que atuam diretamente na região cervical, lombar, coxas e panturrilhas. São 50 tipos de massagens, podendo escolher a potência e a região a ser massageada. Além de proporcionar uma massagem relaxante, a vibroterapia também alivia o estresse, a fadiga, o cansaço, ajuda a melhorar a circulação sanguínea, o metabolismo e as dores musculares. A tecnologia conta até com um despertador. É só programar no controle e acordar todos os dias com uma incrível massagem. Vibroterapia, ou melhor, a massagem do colchão.